Bom dia, bom dia! Seja bem-vindo ao meu canal, o canal Edmo Preto Oliveira, canal de motivação. O canal que vai fazer você não desistir daquilo que você deseja para a sua vida, porque hoje em dia está assim. São pessoas querendo desanimar umas das outras, são pessoas querendo passar por cima das outras, fazer outras de pano. E você não quer que isso aconteça, não é verdade? Você quer vencer na vida? Você quer ser alguém melhor na vida, não é verdade? Então, se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e fique comigo de segunda a sexta-feira. Tem conteúdos aqui, oito horas da manhã e à tardinha, pulado de umas cinco, seis horas da tarde, tem cinco shorts que eu posto aqui no canal. Se você gosta desse conteúdo, vem comigo, ajude o canal, seja um inscrito, assista ao conteúdo diariamente e Deus abençoará a sua vida. Sabe por quê? Hoje em dia está assim. Tem pessoas que não querem saber das outras, tem pessoas que querem ser ajudadas, mas não querem ajudar as outras a evoluírem, a crescer. Tem pessoas que estão bem lá em cima e não olham para baixo, porque tem muitas pessoas lá embaixo ainda, querendo uma pequena oportunidade para crescer na vida e essa oportunidade, os que estão lá em cima, não querem dar para essas pessoas. E essas pessoas que estão embaixo, infelizmente, ralam, 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 ralam e parece que nada sai do lugar, não é mesmo? Você que está aí com o seu canalzinho pequeno ainda, com as views flopadas, não é mesmo? Assim igual o meu, você cresce inscritos, mas parece que às vezes o canal está com cem, dez inscritos, não é verdade? Você que tem canalzinho pequeno aí, não é assim mesmo? Então, você que é grande, que tem, não é só no canal, não qualquer plataforma, qualquer emprego, dê oportunidade para aqueles que estão começando, valorize os menores, porque são deles que virão muita coisa sobre a sua vida, porque são eles que têm a base ali para você, porque você um dia foi menor, não foi verdade? Você estava ali crescendo o seu canalzinho, seu emprego, você não sabia como fazer, e assim, tem muitos aqui na plataforma que são assim, muitos nem sabem por onde começar o seu canal, muitos não sabem por onde começar a sua plataforma, e no emprego também, emprego físico também, quando você entra numa empresa, você não conhece direito o que se faz e você precisa de ajuda de quem? Quem? Fala para mim, quem que vai te instruir a você ser um bom funcionário, a como fazer aquele trabalho, não são aqueles lá de cima? Então, você que está em cima, incentive, ensine, não seja aquela pessoa que só fica olhando para cima, que só anda de narizinho empinado, porque isso não te leva a lugar nenhum, para você crescer, você tem que ser humilde, você tem que ensinar, você tem que fazer de tudo, para que essa pessoa que está começando, chegue no mesmo nível que você chegou, porque somente com a sua ajuda, ajuda de uma pessoa experiente, ajuda de pessoas que já estão há décadas, naquilo, fazendo o que eles sabem, é que essa pessoa vai melhorar, que essa pessoa irá crescer, não adianta nada pegar a pochila e estudar, se não colocar em prática, então, você que está aí há mais tempo, tenha a humildade de ensinar aqueles que estão começando, e tenha paciência também, porque tem muitos até que têm muita humildade para pegar o seu companheiro de emprego ali e ensinar ele, mas falta alguma coisinha ali, que é a tal da paciência, coisa que muitos não têm, então, a palavra é essa, humildade e paciência para você ensinar, para você ajudar aquela pessoa que precisa realmente de crescer na vida, e fazendo isso, meu amigo, pode ter certeza que Deus irá te abençoar e o seu emprego será dobrado, as suas bênçãos cairão na sua vida em dobro, e pode ter até certeza que até seu salário, Deus dará um jeito de multiplicar, faça isso e Deus abençoará cada dia mais a sua vida, tenha humildade, tenha calma, muita paciência para lidar com aqueles que estão lá embaixo, e Deus te o colocará em um lugar que você nem imagina. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta, e até amanhã às 8 horas da manhã, se Deus quiser.